E aí meus nobres, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com mais um vídeo, mais um jogo Um jogo aí do Pivete do Mal, eu sei que a galera curte, então eu vou tá enchendo de jogo agora do Pivete do Mal aqui no canal Brincadeira, quando eu tiver algum jogo assim parecido, eu vou tá trazendo pra vocês Este aqui é o Demon Boy Saga, ele é a mesma pegada do Bad Bob Saga E, cara, é um jogo bem interessante, eu achei que ele era mais ou menos, eu acabei jogando aqui uma boa parte Até que eu curti, achei legal o jogo, enfim, é um jogo sandbox, né, no mesmo estilo E ele tá na versão 0.64, um jogo bem legal E é o seguinte, o MC ele é de uma família rica e bem estabelecida E ele terá um percalço econômico, que mudará a sua vida para pior Então, percalço, o que é percalço essa palavra? É, percalço econômico, aparentemente deve ser tipo, puir a falência, né? Então é isso, vai ser pra pior, né? Uma catástrofe para alguns, exceto para o nosso protagonista, que usará o que está vindo a seu favor Então o jogo, ele também tem NTR, mas não se preocupe que é evitável Então, na hora que acontecer lá, o jogo vai perguntar se você quer ou não E você pode evitar, caso vocês não gostarem de NTR Para quem não sabe o que é NTR, é tipo você se... Essas coisas assim, humilhação Então, para quem não curte essas coisas, é só evitar dentro do jogo Um jogo bem interessante E depois que vocês jogarem, rapaziada, eu quero que vocês comentem aqui O que vocês acham desse jogo Se a gente deve investir mais nesse jogo Trazer pets, enfim, trazer algum mod Comentem aí, porque eu e esse jogo aqui Apesar dele ser, tipo assim, estruturamente e graficamente Até que inferior Ele é um jogo bem legal Um jogo aí interessante Então, fiquem aí com Demon Boy Saga Um jogo bem legal E espero que vocês gostem de verdade Então, família, deixa sugestões aí nos comentários E o link de download vai estar aqui No primeiro comentário fixado Não se esqueça que na nossa comunidade Sempre sai uma imagem bem legal para você estar deixando O likezão lá e comentando, né? E aqui na descrição está deixando o link do nosso segundo canal E em breve a gente vai estar soltando alguma parola De algum vídeo novo lá Então, sempre importante você estar inscrito lá também Embora bater 10 mil inscritos E lembrando, muito obrigado aí pelos 22K Que a gente bateu aí recentemente E, cara, já vou estar gravando aqui Hoje mesmo, o nosso especial Eu sempre comento assim Ah, vou estar gravando e acaba de acontecer algum imprevisto Mas, no final do mês a gente sempre vai soltar Um especial aí também Mas, é isso aí, rapaziada Se curtiu esse vídeo, deixa o like, comentem E é só isso mesmo Valeu, falou e fui